Boa! Boa, goleiro! É, Gatos Voadores! Estamos aqui pra jogar uma partida com essa galera aqui, ó. Primeiro baba aqui. Queria apresentar pra vocês a camisa da minha academia de goleiros. A toca do gato. Se você é aqui de João Pessoa, fica ligado porque vai ter novidade. Essa semana, semana que vem, vamos treinar com algumas pessoas, beleza? E hoje é aqui que a gente está. A câmera já estava preparada. Já está ligada. E é isso. Bora pra lá. Bava de um goleiro só, então vai ter muito bava pra poder gravar. Por isso que eu não falei muito aqui, eu não gastava ninguém. É. ska eu te dê uma hora aqui que você não vai ver com a máquina. Tua mão, tua mão, tua mão! Tua mão. 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 Tua mão, tua mão. A primeira a gente ganhou 2x0 Fiz duas defesas boas É a camisa que tá dando só Boa 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 Ganhamos 2x1 de virada Boa 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 Valeu Pegou essa defesa aí? Confessa aí, estou pegando pra caramba Eu fiz uma coisa aqui duas vezes que não se deve fazer Que é fazer a defesa e ainda no chão fazer o passe Isso não se faz, você precisa se levantar, ver como está a marcação e depois fazer o passe, beleza? Estamos alugando, ganhamos mais outra Ei, a bateria vai acabar e como estou sozinho não vou conseguir trocar a bateria para pegar o jogo todo Então, se ela faltar, já te agradeço, peço para se inscrever no canal e compartilhar com os amigos Muito obrigado, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal E não esquece de comprar a tua NGA